Música Na madrugada de domingo 2 de julho, o Jet Ski foi furtado de um lava-jato localizado na Avenida Cis Brasil, em Tapes. Segundo informações preliminares, os indivíduos entraram no estabelecimento que fica localizado ao lado do antigo Amarelinho e roubaram a lei do Jet Ski, uma bateria de caminhão e outros objetos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã. Em caso de informações, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 3672-1366 ou entre em contato pelo fone 99395-3711. A Polícia Civil de Tapes segue investigando o caso. Música 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 Música